A chuva que deixa o clima mais gostoso, melhora a qualidade do ar, mas também é motivo de preocupação para moradores, principalmente de Araçatuba. Gente, basta uma chuvinha aí mais forte para que os problemas apareçam. O nosso WhatsApp recebeu uma enxurrada de mensagens. Vamos dar uma olhada. Tem gente em Araçatuba que fica contando nos dedos quando vai chover. E quando a chuva vem, é uma maravilha. Mas não para alguns moradores do bairro Iporã. Onde nós estamos, se você não conhece, é um bairro conhecido como a última rua asfaltada que fica próxima a uma multinacional aqui em Araçatuba. Quando chove aqui, meu amigo, é sinônimo de dor de cabeça para os moradores. Mas eu vou explicar por quê. Segundo relatos, tem uma rua lá em cima, chamada Rua Tietê, que teve umas mexidas, sofreu algumas modificações. E quando chove, o efeito dessas obras, acaba vindo uma enxurrada, como se fosse uma cachoeira para cá. Resultado disso, são os moradores dessa casa, que acabam servindo como um bolsão de água. Tudo que vem lá de cima, acaba vindo para cá. E a gente vai saber o tamanho do prejuízo que essa família teve com a chuva. Dá licença. Oi, de casa. Tudo bom? Licença. Essa casa aqui foi a casa que sofreu com alagamento. Tudo bom com a senhora? Como é que a senhora chama? Maria Luíza. Ana Maria Luíza. E a sua filha? Carla. O dia hoje foi de trabalho? Trabalho, muito trabalho. Uma noite em claro, tentando recuperar alguma coisa, tirando a água de dentro de casa. Tivemos que tirar as crianças da casa, um bebezinho de sete meses, a nossa Alice, porque como que nós íamos dormir com essa criança aqui? Aqui vocês tentaram ainda furar, aí bateu aqui para a água evacuar. Olha ali, ali a sua filha, o trabalho não parou ainda, né? Não tem como, já faz desde que amanheceu o dia, a gente está tentando tirar a lama, tirar a sujeira, mas tem que ir devagar agora, né? Esse era o estado em que a casa da rua Colômbia ficou com as chuvas de domingo e segunda-feira. O pátio ficou encoberto pela água que estava turva de tanto barro. Dentro de casa, mais prejuízo. Todos os cômodos foram afetados. Não dou duas vezes já, não dou ontem, aí eu joguei a água para fora e não dou agora de novo, de manhã. A gente estava olhando, porta, seus móveis, cama, perdido. Molhou tudo, molhou tudo, a porta aqui, molhou, já encheu tudo. Deixa eu segurar aqui para você para mostrar. O armário é para cima e um pouquinho no fogão, porque a geladeira, a máquina, as camas, é tudo baixa, molhou tudo. Esse córrego é praticamente uma bomba relógio quando chove. Os moradores passaram o dia tentando limpar as casas. Do outro lado da cidade, a telespectadora enviou este vídeo para a nossa produção. A rua Montese, no Vila Industrial, mais parecia um rio. Mas esse nem foi o pior problema. Essa é a casa dela. O esgoto transbordou. Era impossível entrar devido ao mau cheiro. Deu desespero para poder não deixar entrar nos quartos, ir para a sala e a gente ir limpando tudo. A gente está atrás de você, essa rua aqui fica intransitável quando chove? Fica intransitável, porque ela alaga. Ela alaga todinha. Mas toda vez que tem a chuva muito forte, a minha casa e a dos vizinhos, ela sempre acontece isso. Ela sempre transborda. Ela conta que não é a primeira vez que isso acontece. O verdadeiro teste de paciência ficou na hora de buscar atendimento de quem deveria resolver o problema. É mais de uma hora para a gente tentar falar na Samar e hoje mesmo eu não consegui falar e eu fui lá. Eu fui fazer reclamação lá. Eu tive que acabar brigando com eles para poder fazer alguma coisa. e eles dão prazo de 24 horas. Vierem menos, mas eles dão prazo de 24 horas para resolver. A gente não pode sair de casa. E se sai, se acontece alguma coisa aqui? E aí? Eles vão arcar com o nosso prejuízo? Tem uma série de questões que envolvem tudo isso, né gente? Questão que as pessoas acabam ali, o quê? Jogando muita coisa na rede de água e esgoto, o que acaba atrapalhando bastante. Samar informou pra gente que enviou ontem uma equipe aí pro local, fez o desentupimento das redes e que isso deve impactar de maneira positiva daqui pra frente. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informou que vai enviar uma equipe hoje pra fazer a limpeza do local, de toda essa sujeira que ficou ali nas ruas ao redor. O detalhe é o seguinte, gente, isso começa a chover, o céu fica mais fechado, todo mundo começa a rezar com medo de que algo aconteça novamente. Foram muitas, muitas mensagens. Usamos essas apenas como exemplo pra você ver a situação complicada que os moradores enfrentam.